O coração que ama seu país não precisa ser inteligente para entender que um povo está sendo escravo há tantos anos e agora e vocês, seu monte de merda, vocês acordam para a vida. Vai lutar pelo seu país, olha a sua idade, olha a minha idade. Vai lutar pelo Brasil, vai tirar o Brasil da mão do comunismo. Nós somos uma pátria grande, maravilhosa, a nossa riqueza é maravilhosa, tira a bunda aí do sofá seu monte de estrume e vem trabalhar para o povo e não ficar ganhando dinheiro a nossa escuta e estar metendo pau no povo, chamando o povo de analfabeto, chamando o povo de burro, porque vocês acham que quem são vocês? São um bando de moleque imprestável.